Claudinho Senta o som Promessa Junto a ti me leva pro céu Seu teu prisioneiro faz de mim teu reu Arrasta comigo meu amor Se não sabes dançar serei teu professor Esse teu olhar está a me provocar Eu sou desculpa não dá pra controlar Anda comigo subir o level Fazer amor é bom, fazer sexo é saudável Use e abusa sou todo teu Esse teu charme me derreteu Prometo ser fiel, acredito nisso Teus ex eram maratos, nem toda a gente tem juízo Passarmos os domingos, colados ao ecrã Vou dizer o Master Jake, baby sou teu fã Não sei o teu porque estou confio em mim Não vou deixar que até aconteça nada de ruim Nosso amor vai vencer pela união Teus ex diziam mesmo, mas era jejão És minha vida, és meu tesouro Sou Ronaldo, és minha bola de ouro Baby és perfeita Dona da minha vida Sou rei e tua rainha Sou toda a minha dama Baby és perfeita Dona da minha vida Sou rei e tua rainha Sou toda a minha dama Meus lábios no teu pescoço, arrepio Vou ser o teu cobertor quando sentes frio Entrar no teu coração está difícil Mas tu és o meu alvo e eu vou ser o míssil Sapato da lobotão, relógio da guest Acordo de manhã, contigo é sem stress Vou-te fazer feliz, confia em mim Vais ser minha flor e eu o teu jasmim Sou tímido mas não sou santo Já te vejo no altar vestida de branco Sou sincero, ninguém é perfeito Só aceitas se quiseres, estás no teu direito Já tenho física e química, vamos fazer história Passarmos momentos que fiquem na memória Não vou desistir, por ti vou lutar Não perguntes como, para nascer para te amar Baby és perfeita Dona da minha vida Sou rei e tua rainha Sou toda a minha dama Baby és perfeita Dona da minha vida Sou rei e tua rainha Sou toda a minha dama E ao dia Senta o som O momento está bom Promessa Amém